Quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro fácil, maior a chance de você fazer as nele e perder até o pouco que você tem. Você quer ficar rico? Invista. É totalmente possível, mas ninguém falou que vai ser fácil. A minha vida mudou quando eu li um livro. Às vezes o poder de um livro de falar, caramba, mano, nunca pensei nisso na minha vida, né? Então, pô, é um livro que às vezes você lê ali em uma semana. Pode mudar 60 anos daqui pra frente da tua vida. Cinco, quarenta, dez, um ano que seja, mas é algo que vai te trazer um resultado bom, né? Você sabe quem você é? Você sabe o que é importante pra você? Você sabe onde você quer chegar? Se você é uma pessoa sonsa, que não sabe quem é, não sabe onde quer chegar, a mídia vai definir isso pra você. E a mídia quer que você se lasque. A mídia quer que você se lasque, quer que você torne dinheiro, quer ganhar dinheiro, quanto mais boa a população for, mais dinheiro os grandes vão ganhar na nossa custa. Então, traz a responsabilidade pra você de ser inteligente. A minha proposta é, vamos estudar sobre educação financeira, que a gente já fez muitas niras na vida, tá na hora da gente mudar, né? Dar uma mudança aí e traz a responsabilidade. Não é presidente, não é governo, é eu tomar a iniciativa e falar, ah, eu vou ler um livro desse negócio aí, eu vou ver se costa ou não gosta, mas vou tentar. Traz a resposta pra você, porque ninguém vai fazer por você. O enriquecimento, ele só tem três amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Você quer ficar rico? Trabalho, seja simples e invista, né? Não tem bet, não é mega cena, não é caminho fácil, não é atalho, não é aquele curso que te cobra 10 mil pra você ficar milionário, não é. Trabalho, simplicidade e investimento. Isso muda a vida de qualquer um. Trabalho, simplicidade e investimento muda a vida de qualquer pessoa que se empenhar nesses três, né? Eu falo, né, que quanto maior o seu desespero pra ganhar dinheiro fácil, maior a chance de você fazer asneio e perder até o pouco que você tem. Não se desespere, quando a gente tá desesperado pra ganhar dinheiro, a gente baixa a guarda e a gente começa a tomar decisões insensatas. A gente começa a tornar, porque a gente quer acreditar que aquilo vai mudar. No fundo você sabe, não, eu não vou ganhar. Mas você quer acreditar que aquilo pode mudar a sua vida, né? Boa essa, boa essa. Não se desespere, trabalho, simplicidade e investimento. E não é sacrifício pelo resto da vida, é sacrifício por um tempo, abrir mão de muita coisa por um tempo, pra isso mudar o resto da sua vida inteira. Respeite o processo, você vai chegar lá, né? Às vezes o cara fez asneira por 40 anos, lê um livro e acha que vai mudar de vida em três meses. Não, é um processo que vai durar pelo menos um ano de esforço ali pra você mudar totalmente o seu cenário. É totalmente possível, mas ninguém falou que vai ser fácil. É, vai ter que ter ali uma prioridade, uma disciplina, né? E falar não pra muita coisa, pra que você alcance um negócio muito bom que vai te dar passo pelo resto da vida. Sabe uma coisa que vai vir muita? Sempre que você tá querendo mudar de vida, tem um propósito, um objetivo, uma meta, você vai ter que falar não. E quando você fala não pras coisas, as pessoas vão te xingar, vão te ofender, vão falar que você é muquirana, vão falar que você é mão de vaca, vão falar que você é louco. Ignore. Daqui a um ano, essa mesma pessoa vai falar que você é playboy. Daqui a um ano, essa mesma pessoa vai lá pra te pedir dinheiro emprestado e vai falar que você teve sorte. É a vida, é a vida. Pessoas que não têm educação financeira, não entendem a pessoa que tem educação financeira. Pessoas que não têm inteligência financeira, não entendem e ela acha que é muquirana. Não, não é que eu sou muquirana, é que eu tenho prioridade na vida. Minha prioridade é comprar minha casa, não ir no sushi toda hora. Minha prioridade é ter independência financeira e garantir o meu futuro e ter pelo menos 10 mil reais investido. E não ficar comprando tênis toda hora. Já se prepara. No caminho pra mudança de vida, você vai ser ofendido. E se você não tiver cabeça boa, você desista. Ah, não, não, tão me zoando ali, vou, vou. Deixa quieto. Aí vai continuar pobre o resto da vida junto com todo o resto ali, né? Você merece ter paz, você merece ter uma vida de qualidade. Se você é pobre, você trabalha demais pra ter uma vida miserenta que você não consegue nem comprar uma tubaína. Você merece uma vida melhor. Se você ganha pra caramba, você também merece ter qualidade de vida. E tem gente que ganha pra caramba e não tem qualidade de vida. Tem médico que trabalha 80 horas por semana, mas não tem tempo com a família. Tem médico que ganha pra caramba, mas não tem paz no coração, né? Então, você merece ir estudar educação financeira, tem muito a ver com você alcançar essa qualidade de vida que eu quero que você tenha, que eu quero ter, que eu quero que meus amigos tenham, né? Então, se dedica e seja meia hora por semana. Bota na agenda, senão você vai ser corrompido pela sua rotina. Bota aqui, ó. Exemplo. Quinta-feira às 20. Ver ou ler livro ou ver algum podcast sobre finanças, senão você é consumido pela sua rotina. Ah, e quando vai ver, passou três meses, você não fez nada. Bota na agenda de fazer alguma coisa pra desenvolver a sua inteligência financeira. Eu faço. Eu tenho um canal com dois milhões. Eu não passo um mês sem ler alguma coisa de finanças, porque eu preciso aprender cada vez mais. E aí, uma frase que eu falo aqui, talvez, pra fechar é... Quanto mais burro você é, menos você acha que precisa de ajuda dos outros. E quanto mais inteligente você é, mais você quer ajuda dos outros pra evoluir e crescer. Então, não seja arrogante e burro de achar que você não precisa de ninguém, tá? Você precisa e é ótimo e a gente aprende um com o outro, eu aprendo o tempo todo. E é isso que vai fazendo a gente evoluir, né? Por mais que o meu canal seja mais voltado pra pobre, educação financeira é pra gente. É pra ser humano, de qualquer idade, de qualquer média salarial, de qualquer nicho, né? Todo mundo precisa ouvir... Eu falo muito sobre renda extra. André, no nosso país, que o salário mínimo é R$ 1.412,00... Galera, não é o mínimo que você precisa. Tipo assim, já tem várias pesquisas que mostram que o salário mínimo adequado no nosso país seria R$ 6.000 e pouco, R$ 6,5. Então, eu nunca me acostumei, eu nunca me acomodei a ter um salário meia boca. E não adianta eu terceirizar isso. Não é gostoso, não, mas não tem outra opção. A outra opção é passar pobreza e ir lascado o resto da vida endividado. Eu preferi trabalhar bastante. Então, vamos lá, vamos falar sobre dinheiro, né? Bom, se você quer mudar de vida e sair da pobreza, a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ser burro, ficar comprando tênis caro, ficar comprando celular, ficar comprando suas coisas, tá? Foram coisas que funcionaram pra mim. O que que eu sabia? Trabalhar, inclusive fazer renda extra, e não gastar dinheiro com besteira, pra eu conquistar meus sonhos. Foi o que funcionou pra mim a vida inteira, mesmo sendo um assalariado que tem um salário pequeno. Trabalhar e pagar, não foi fácil. Tá muito cheio de influenciador hoje em dia. Porque, tipo assim, a verdade é que hoje em dia qualquer pessoa pode virar YouTube. Só você botar uma grana no YouTube. Você bota uma grana lá no Google, lá, teu canal cresce rapidinho. Em outras palavras, qualquer idiota que tiver dinheiro consegue virar um YouTuber famoso. Só que a treta é, a pessoa tem um conteúdo, tem uma bagagem, tem uma experiência. É esse o ponto que vai pegar. E é isso que eu falo pra galera, porque o meu conteúdo é pra pobre. Eu falo pro pobre, ou pobre, criatura, porque assim, tem gente que é tonta também, né? Pelo amor de Deus, não adianta botar a culpa só nos coach. Tu é burro pra caramba também, mano? O conteúdo que você tá ouvindo faz sentido pra tua vida? Às vezes não faz. E esse é o ponto, entende, André de Pachim? Não adianta só botar a culpa no YouTuber. A gente tem que entender assim, eu tenho que ter consciência de se o conteúdo que um cara tá falando pra gente milionária faz sentido pra minha vida. Tem coisa que vai fazer, tem coisa que é universal, tem coisa que não. Pera aí, isso aí que você tá falando aí não faz sentido pra mim, não é a minha realidade. Só que às vezes o pobre não tem essa noção. E começa a ouvir o que um rico tá falando, e o que o rico tá falando não faz sentido pra ele. É que nem o papo de dívida boa. Você ouve um rico lá, vou dar um exemplo. O cara chega, o coach, playboyzão, tá nadando na grana. Chega e fala, não, você tem que fazer a dívida boa, você tem que fazer a dívida boa. Pra pobre não tem dívida boa, mano. Pra pobre não ter dívida é a boa. Não ter dívida é a boa. Só que qual que é o raciocínio no canal do cara que é rico? E eu não tô aqui querendo demonizar rico não, viu? A gente não pode ter raiva de gente rica, porque senão a gente não vai enriquecer nunca. O que eu tô falando é, rico sem noção que falasneira pra pobre. Qual que é o argumento do cara? É muito melhor eu fazer uma dívida boa, porque em vez de eu comprar uma empresa de um milhão e ficar descapitalizado, eu deixo meu um milhão investido, e aí eu faço uma dívida, porque aí eu consigo ganhar muito mais dinheiro com meu um milhão investido do que eu tirar essa grana daqui pra comprar à vista alguma coisa. Só que aí o pobre, ele não entende o raciocínio da coisa, ele não se coloca no lugar, e ele vai lá e começa a fazer tudo quanto é dívida. Tipo, vou fazer dívida na batata frita, vou fazer dívida na água, porque é dívida boa. Não, não faz sentido nenhum pra quem é pobre esse raciocínio. A não ser que você esteja investindo numa empresa, seja um negócio, sabe, que é real, vai ser muito bom. E aí o pobre acaba caindo nesse papo, e aí se fé, por que cada ano que passa o nível de endividamento do Brasil aumenta? Não tá com educação financeira, que é o que a gente começou falando, que é o pilar, é o mais importante, e porque muitas vezes tá indo em papo besta. Mas eu já li muitos livros, e esse é o único livro que eu conheço que é de educação financeira voltado pra quem é pobre. O que acontece? Por exemplo, tem livros excelentes que eu acho maravilhosos. O Homem Arrico da Babilônia, O Segredosamente Milionário, Pai Rico, Pai Pobre, Psicologia Financeira, são livros incríveis. Só que o meu, ele é voltado pra pobre. Por quê? Porque eu fui pobre, eu sei como é ser pobre, eu sei o que um pobre precisa fazer pra sair da pobreza. Aí, por exemplo, vai ter dezenas de ideias de renda extra pra você ganhar mais dinheiro. Vai ter várias dicas sobre como você economizar na conta de energia, que às vezes consome ali 10, 20% do salário da pessoa, da família. Eu dou dica de como você consegue viajar sendo pobre. Eu não tô falando que o meu livro é melhor que os outros. E pra quem é pobre, esse é o ideal. Porque é o único livro que eu conheço que fala tudo isso que eu tô falando. Tem uma linguagem extremamente simples, não tem frescura aiada de papo de mindset, know-how, esses negócinhos em inglês, não tem nada. Eu quero que a pessoa menos instruída do Brasil consiga ler e entender tudo que eu tô falando. É um livro bem feito, fácil leitura, linguagem simples, pode mudar a sua vida como tá mudando a de muita gente, custa metade de um ingresso pra ver um filme no cinema. Leia mais. Negócio fenomenal que muda a nossa vida, muda muito. E eu sei, e outra coisa é que eu tenho experiência de vida. Eu sempre odiei estudar. Eu falo que a minha vida estudantil começou quando a minha vida escolar acabou. Só que, depois que eu saí da escola, eu comecei a ler aquilo que me interessava. Porque na escola a gente não lê o que nos interessa, a gente lê o que manda, a gente repete de ano, né? Quando eu comecei a ler o que eu gostava, eu não parei mais. Como a gente enriquece com um negócio que às vezes custa 20, 3... Pô, eu comprava muito livro em sebo. É incrível o tanto de gente que mudou a chave quando lê um livro. Leia mais. Porque ler é um negócio que enriquece muito. Começa por um livro que te interessa. Ah, Duda, mas eu odeio ler. Talvez você odeia ler coisa que você tá cagando. Talvez você não tá nem aí. Eu também. Mas quando a gente lê é o que a gente gosta, a gente começa a perceber que a gente não é um mau leitor, não. É que a gente sempre foi forçado a ler coisa chata. Primeira coisa, a gente tem que estabelecer o que é ser pobre. Porque se você não tem consciência se você é pobre ou não, não tem como você sair do negócio se você nem se considera, né? No Brasil, a gente tem vários graus de pobreza. Pessoas que ganham 10 mil, 30, um salário mínimo. O que eu gosto de trazer? A pessoa pobre, independente do salário dela. A pessoa pobre é a pessoa que tá toda endividada, que não tem um real no banco e que trabalha o mês inteiro só pra pagar boleto. Porque tem gente que ganha 20 mil por mês e tá nisso. Então, o que é ser pobre? Tá todo endividado, não tem um real no banco e trabalha o mês inteiro sabendo que no quinto dia útil o dinheiro todo vai ser só pra pagar boleto. Que eu fico indignado em ver como o brasileiro trabalha pra no final do mês ter um saldo bancário mais curto que coiça de porco, né? Tipo, é uma vida miserável. E aí é a realidade. É aquele tipo de pessoa que fala, Duda, eu trabalhei o mês inteiro. No sexto dia útil, meu salário já foi inteiro, eu não sei pra onde foi. Não é vida. Mas a educação financeira pode mudar isso. É mentalidade. Eu falo em português aqui, né? É mudar a mentalidade. Isso é real. Por quê? Porque a gente erra muito com o nosso dinheiro. A gente não tem educação financeira na escola. A gente nunca aprendeu. Nunca teve relação nenhuma com isso. E aí surge um problema. Como a gente não tem educação financeira na escola, a gente acha que educação financeira não é algo a ser estudado. E é. A gente acha que educação financeira se estuda. Se a gente quiser ser um jogador de basquete, a gente tem que treinar o basquete. Se a gente quer ser arquiteto, a gente tem que estudar arquitetura. Agora, se eu quero ser bom com o dinheiro, eu não tenho que estudar nada? Tem. Tem que estudar sobre como ser inteligente com o seu dinheiro. Isso é educação financeira. Isso é inteligência financeira. E é o tipo de coisa que hoje está muito mais acessível do que antigamente. Hoje em dia... Como a gente... Eu só não play nesse podcast aqui que a pessoa já tem uma aula de educação financeira. As pessoas não atentam pra isso. Todo o sistema é feito pra que a gente seja burro. Não só as escolas, mas tudo. Todo mundo. Por quê? Porque quanto mais gente burra tiver, mais os inteligentes vão ganhar. Você conhece alguém que ficou pobre porque não sabia cadeia do carbono 14? Você conhece alguém que ficou pobre porque não decorou a tabela periódica? Você conhece... Não. Por que você dedica três anos de química? Três de física? Mano, anos de literatura portuguesa. Mano, mas que vontade de dar um tapa na orelha de quem criou esse currículo. Por que que a educação financeira é menos importante que os Lusíadas, velho? Eu tô cagando com os Lusíadas. Entende? Tipo assim... Ok, mano. O cara é um gênio, mas isso não vai mudar em nada a minha vida. Agora eu ser burro com o meu dinheiro vai ferrar comigo. Só que você entende que o sistema tá nem aí? Não, dane-se. Não bota educação financeira, não. Deixa burro aí mesmo. Porque quanto mais burro, mais os bancos vão ganhar dinheiro, mais os políticos vão ganhar dinheiro, mais os... Você entende? É feito pra que a gente seja burro. O que que a gente tem que fazer? Primeiro, o YouTube está ajudando demais a gente a democratizar, levar pra todo mundo a educação financeira. Canais como o meu, esse podcast. Canais como tantos outros. Natália Arcur, Tiago Nigo, Bruno Perini, um monte. Tá ajudando demais. E isso tá fazendo com que a população comece a despertar pra isso. Tanto que o número de investidores... Aumentou, né? A cada ano tá aumentando. Tá aumentando. O brasileiro tá começando a tirar dinheiro da poupança e investir em outros lugares, né? Então, isso acaba refletindo na sociedade e nas escolas. Se o povo se tornar mais inteligente, a gente tem tudo pra virar um país de primeiro mundo, né? A gente tem tudo pra virar um país de primeiro mundo, né?